Deus Branco Hoje é dia de mais um filme do CineClube Vamos hoje de filme húngaro Deus Branco em português Ou White God em inglês Ou Féisten Em húngaro Tenho a menor ideia de como se pronuncia isso Vamos para a sinopse do IMDB Lily, de 13 anos, luta para proteger Seu cachorro Hagen Ela fica arrasada quando seu pai acaba por libertar Hagen nas ruas Ainda acreditando inocentemente que o amor pode vencer qualquer dificuldade Lily sai para encontrar seu cachorro e salvá-lo Hagen Deus Branco É um filme húngaro de 2014 Que na época do lançamento não entrou no meu radar E acabou que eu nem sabia da existência Nem sabia do que se tratava esse filme Eu gostei de ver ele nesse momento principalmente porque Ano passado eu adotei um cachorrinho Com a pandemia eu adotei o Loki A gente pode dizer que é o Loki de lockdown Inicialmente a gente acha que Deus Branco é um filme meio do formato Disney Você tem uma menina e um cachorrinho e eles se separam E eles vão viver muitas confusões e vão se reencontrar depois Mas não Não é por aí O cachorro Hagen passa por um monte de roubadas Ele foge da carrocinha É capturado É vendido Transformam ele num cachorro de briga De rinha de cachorro Ele briga e ele mata Ele libera uma rebelião de cachorros A gente começa achando que vai ver um filme realista Mas de repente o tom muda para filme fantástico Tem um momento que parece filme de terror Depois vira filme de vingança Vira filme de fuga de cadeia E tudo isso com os cachorros Eu não conheço ninguém do elenco Pra falar a verdade Acho que esse é o primeiro filme húngaro que eu vi na minha vida Agora, na atuação, o que mais me chamou a atenção foi a do cachorro O cachorro Hagen, que é interpretado por dois cachorros Fiquei me imaginando como seria pra filmar isso Porque o cachorro passa por um monte de coisa O filme traz uma sutil crítica ao preconceito dos europeus Porque existe uma multa pros cachorros que não são de raça pura E de propósito, a produção resolveu usar cachorros vira-latas no filme Segundo o IMDB, foram 274 cachorros usados no filme É o recorde de maior quantidade de cachorros usados em um único filme Eu não tenho certeza se todos esses são vira-latas não Mas a grande maioria é Ah, é um filme húngaro? Então eles usam a música rap sódia húngara E não só na trilha sonora, mas a música faz parte do roteiro Porque a menina tá ensaiando essa música como orquestra Por fim, o nome Não sei exatamente o que seria o Deus Branco usado no título Existe um outro filme de 1972 chamado White Dog Dirigido por Samuel Fuller Mas o diretor desse White God Cornel Mundruxó Com certeza a pronúncia não é essa Bem, o Cornel Mundruxó falou que não conhecia o filme White Dog Foi uma coincidência o nome Agora, o que ele quis dizer com White God? Não sei Se você souber, escreve aqui embaixo Então é isso, obrigado por ter chegado até aqui Se você gostou desse conteúdo, eu peço dois favores Peço que você se inscreva se você não é inscrito ainda E compartilhe com seus amigos Esse espaço aqui do CineClub é um espaço que eu falo de filmes alternativos Filmes fora da caixinha Filmes diferentes Se você tiver alguma sugestão nesse estilo, manda pra cá Se você quiser conversar sobre filmes assim Eu tenho um grupo de Telegram onde a gente conversa sobre filmes diferentes Então qualquer coisa, manda uma mensagem pra cá Que a gente troca uma ideia Valeu! Obrigado!